Um dos pilotos que divide as opiniões é Mick Schumacher, que teve sua chance na Fórmula 1 pilotando pela fraca equipe Haas, mas foi substituído depois de algumas temporadas de baixo desempenho e acidentes. Depois disso, ele conseguiu uma vaga como piloto reserva da Mercedes e também como piloto da Alpine no Campeonato Mundial de Enduro. Mas ele sempre deixou claro que seu objetivo principal é voltar à Fórmula 1, já que acredita que ainda tem muito o que mostrar. Até me conte aqui nos comentários o que você pensa sobre Mick Schumacher. Acredita que ele tem talento ou só tem um nome famoso? Bom, quem fez sua análise sobre o piloto nessa semana foi o ex-presidente da FIA e ex-chefe de equipe da Ferrari, Gian Todd, que em entrevista à Build, afirmou que o principal problema de Mick atualmente é seu sobrenome, que acabou se tornando um peso, uma desvantagem para ele. E que para piorar, as expectativas sobre ele eram muito altas quando ele estreou pela Haas, mesmo o carro da equipe não sendo nada competitivo, acreditando que Mick nunca teve a chance de demonstrar seu real potencial. Torit é bem sincero ao dizer também que Mick cometeu sim alguns erros pela Haas, mas que mesmo assim ele merece uma vaga no grid, cravando que Mick Schumacher é melhor que metade dos pilotos da F1 atual, tendo provado seu talento ao vencer na F2 e na F3, acreditando que ele ainda terá uma chance na F1 em breve. Bom, Mick é cotado para assumir o carro da Alpine ou da Audi na próxima temporada, então existe a chance de ele retornar sim ao grid em breve, mas me conte aí, concorda com Torit e Mick Schumacher é melhor que metade do grid atual? Tchau!